Grande Itamar, venho aqui no lançamento da sua campanha em São José do Rio Preto, te desejar muito sucesso, muita sorte, que Deus abençoe a nossa jornada. Edinho Filho, Federal 1502, Itamar Voz, 15300, Rodrigo Garcia, 45, Edson Aparecido, nosso senador, 155. Vamos lá, juntos a gente pode, juntos a gente vai mais longe. Itamar 15300 Obrigado.